O que é o Posto Vila Guarani? O que é o Posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipú. Telefone 2521-1477. Graças e paz, querido. Uma alegria estar com você novamente. Pegando a carona contigo através desta tela. Você, telespectador, uma pessoa tão amada pelo Senhor Jesus. Eu tenho certeza, em meio a essas reflexões que o Senhor tem nos concedido, de estar junto contigo, é porque o Senhor a cada dia, Ele conhece os seus pensamentos. E nós precisamos, sim, ter cuidado com os nossos pensamentos. É Ele que se transforma em palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se transformam em ações. Cuidado com as suas ações, que elas se transformam em hábitos. Cuidado com os seus hábitos, porque eles moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter. Ele controla o seu destino. Tenha cuidado com o que você pensa. Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O Provérbios 4.23 diz isso. Tenha cuidado com o que você pensa. A sua vida é dirigida, sim, pelos seus pensamentos. Querido, o Senhor tem sempre o pensamento de paz e não de mal. Mas nós precisamos controlar todo o nosso ser, o nosso viver. Precisamos ter domínio sobre as circunstâncias, os desafios. Precisamos compreender, na ótica de Deus, o que de fato é ser o que somos. E para onde estaremos indo. Dentro de um plano que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Amado, que você possa, nesses dias, mudar um pouco a sua linha de raciocínio. Sua forma de pensar. Sua forma de agir. Porque se nós agimos de uma forma precipitada, falamos de forma precipitada, tomamos decisões precipitadas. Amado, por vezes pode dar certo, mas uma hora, como diz um dito, a casa pode cair. E tudo aquilo que vinha dando certo, começa a dar errado. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que vinha dando errado, a partir de hoje, iniciará a dar certo. Sabe por quê? Porque você tem a sabedoria de Deus. Porque você há de receber a glória de Deus, o poder de Deus. E há de te aperfeiçoar. E meias imperfeições, para que você cante o hino da vitória. Mas você precisa fazer parte, sim, de um reino, o reino de Deus. Você precisa fazer parte, sim, com o teu nome escrito no livro da vida. Você precisa fazer parte, sim, de um povo. Um povo que se reúne para adorar ao Senhor. Meu amado, meu irmão, Deus tem grandes coisas. Mas ainda você precisa, de uma certa forma, permitir Deus falar no seu coração. Tenho certeza que não vai ser eu, mas vai ser o Espírito Santo de Deus. Através, sim, de uma reflexão. Para que você venha reavaliar e refletir como tem estado a sua vida. Se você teve vida desta forma, se tem valido a pena. Se não, dê uma chance. Dê uma chance para ti mesmo. Dê uma chance para você. Porque eu tenho certeza que Deus quer lhe abençoar. Mas você precisa abrir o seu coração e permitir Jesus entrar na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus te abençoe, amado. Em nome do Senhor. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões e Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins 441 Conselheiro Paulino 2528 2058. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br